Nós da MGM Diagnósticos somos especialistas em análises e diagnósticos de fluidos e materiais isolantes para equipamentos elétricos. Seguimos as normas de qualidade, oferecendo resultados precisos e confiáveis. A busca pela excelência é o que nos move. Visite o site e saiba mais. Com mais de 20 anos de experiência, nós do Grupo SIA somos especializados em serviços terceirizados e facilities. Presente em todo o país, entregamos para o seu negócio diversas soluções sob medida em segurança, limpeza, manutenção e muito mais. Fale conosco, Grupo SIA Facilities. Bem-vindos à evolução. Bom dia! Está preparado para mais um Mundo Empresarial? Eu estou e quero que você saiba que hoje vamos explorar os desafios e oportunidades que empresários estão vivenciando no mercado atual. Com cases inspiradores que vão mostrar como transformar desafios em sucesso. Quer saber quais são? Veja um resumo do que vem por aí. Continue com a gente aqui no programa Mundo Empresarial. Daqui a pouquinho você vai conhecer a história da Nato, uma empresa especializada em implantodontia que fica aqui em Itu, no interior de São Paulo. O Mundo Empresarial está no ar! Conheça agora a Engitar, especializada em reformas e construções de alto padrão. Na reportagem que a nossa equipe preparou, veja como a empresa fundada na pandemia está redefinindo ambientes inteligentes e personalizados em São Paulo. Em 2020, surgia na cidade de São Paulo a Engitar Engenharia, empresa que nasceu dos quase 15 anos de experiência do engenheiro civil Renato Miranda. Essa experiência que eu tive nessa jornada profissional minha fez com que a gente montasse uma empresa focada em reformas, gestão, acompanhamento e reformas de obra civil. Ali em 2020, a gente começou de fato a engenharia com algumas obras menores e foi rampando aos poucos para chegar até o momento. A partir de 2022, depois da execução de dois grandes projetos, um para uma emissora de televisão e outro para uma rede de farmácias, passa a expandir e focar em obras de alto padrão. Essa participação foi muito importante para ganhar corpo, para a gente poder expandir, melhorando os processos sempre, que é o nosso objetivo, com foco no cliente. No setor da construção civil, há um ditado que diz que obra não se entrega, se abandona. Aqui na Engitar Reformas e Construções, isso é diferente. São mais de 200 obras realizadas e entregues. Isso porque é um trabalho de gerenciamento e acompanhamento de cada uma delas. A gente iniciou ali com as reformas comerciais, veio essa oportunidade das obras de alto padrão através de escritórios de arquitetura. E aí a gente começou a ver a necessidade também desse tratamento do cliente final. Em todo, sem exceção, tem pessoas na ponta. Quando a gente fala de um tratamento diferenciado, é tratar com pessoas. Como que eu ajusto a minha comunicação para eu entregar o melhor. Especializados principalmente em obras de alto padrão na área residencial e comercial, atualmente a Engitar atua com cliente final, investidores e arquitetos. Normalmente, obras que exigem velocidade, agilidade e cuidado. Isso porque, muitas vezes, as obras acontecem com os locais funcionando. A gente tem nas obras o Renato, nosso engenheiro responsável, mas nós temos engenheiros, arquitetos, coordenadores de obra justamente para poder auxiliar, para poder acompanhar passo a passo, dar esse reporte para o cliente ali. Então, quanto mais estreita essa comunicação, quanto mais eu me preocupo, maior a satisfação final do cliente na ponta. Vocês costumam consumir petiscos em conservas? Tem aí na sua receita do dia a dia? Bom, na minha casa não pode faltar. Por isso, agora, nós vamos conhecer a Porto Belo Foods, uma empresa especializada nesse setor. Dá só uma olhada. Em 2023, o Brasil importou cerca de 12 mil toneladas de cogumelo cozido. Em 2009, quando provavelmente esse número era zero, de forma pioneira, o senhor Antônio, empresário com quase 45 anos de experiência no setor alimentício, começava junto com os sócios chineses um trabalho de importação de cogumelo cozido. Nós começamos a trazer containers de cogumelo em barricas e vendendo para o pessoal que embala para as redes de supermercado, para a área de catering, para todo o mercado. Em 2014, o senhor Antônio e os sócios adquiriram a Porto Belo. Com a aquisição, a empresa ampliou o portfólio de produtos. Hoje, são cerca de 11 linhas e 130 SKUs. Entre as linhas estão os mais vendidos, como azeitona, cogumelo e tomate seco. Mas também estão alho, alcaparra, óleo composto, cebolinha, cebolinha cristal, pepininho, picles e pimenta biquinho. A empresa também conta com uma linha de temperos, com orégano, colorau, pimentas, páprica e caldos. Tudo produzido ou importado com rígidos padrões de qualidade, que vão desde a certificação de fornecedores até o controle da água. Começa com o fornecedor, com o processo interno, com todos os cuidados internos, com a preocupação de todos, porque não é o controle de qualidade que define a qualidade. O que define a qualidade é o trabalhador e o processo que é feito dentro da empresa. Com 15 anos de mercado, a Porto Belo se especializou em atender distribuidores. Porém, produz para marcas próprias e vai ampliar a atuação, levando esses pequenos sachês a outros mercados. Para isso, a empresa também vai modernizar a fábrica. Nós estamos buscando crescer no nosso segmento, já que nós temos possibilidade, a zero minuto assim, fazer 30% a mais. Nós estamos hoje com capacidade de produção maior do que pedido. Temos uma clientela maravilhosa e também estamos com um pé no varejo. Estamos seguindo para o varejo. A Dado Paper é uma das principais convertedoras de papel tixo no Brasil, destacando-se pela qualidade e compromisso com a sustentabilidade, aliando tecnologia e matérias-primas de florestas certificadas, oferecendo excelência e respeito ao meio ambiente. Perço das expedições e dos bandeirantes e patrimônio histórico do Brasil Santana de Parnaíba tem 443 anos de história. Apesar desse período, o desenvolvimento da cidade é mais recente. Tem acontecido principalmente nos últimos 50 anos. Fundador da Dado Paper, o Jorge conta que iniciou a empresa buscando desenvolver economicamente e socialmente a cidade. Quase 40 anos depois, ele fala do orgulho de ver a evolução de Santana de Parnaíba. Hoje nós temos funcionários de 30 anos que nós já estamos com a segunda geração da família trabalhando conosco. E assim a gente vai formando uma equipe duradoura e vencedora. Há quase 40 anos na região, a Dado, que iniciou como uma pequena empresa fabricantes de sacos de papel, hoje é uma grande indústria, com mais de 200 SKUs e uma capacidade produtiva de aproximadamente mil toneladas por mês. São guardanapos, interfolhas, toalhas, sacos de papel, linha institucional, entre outros itens. Tudo feito com qualidade, através de máquinas modernas e colaboradores qualificados, como conta o Jorge. Aqui na região nós temos alguns facilitadores, que é SESI, SENAI, e que nós temos uma parceria de colaboração e para melhorar os nossos processos produtivos e melhorar a qualidade de vida para os nossos colaboradores. É uma empresa familiar, né? Que vai acolhendo todo mundo, vai ensinando todo mundo, é que você tem oportunidade, é uma escola, né? Em 2024, a Dado foi aprovada em uma importante e difícil certificação, a FSC. Essa certificação nos coloca num patamar de qualidade para clientes que exigem essa certificação. A Dado está em processo de ampliação. Além disso, há alguns anos, o senhor Jorge vem preparando a nova geração. Você vê um negócio tão embrionário que era no começo, tomar a magnitude que tomou hoje, ter constantes investimentos. Isso daí é um prazer inenarrável e é uma coisa que eu quero levar muito adiante aqui e permanecer sempre nesse processo de evolução. Conheça a CCF Parafusos, empresa fundada em 1995 e especializada em elementos de fixação. Com uma ampla variedade de produtos, atende a diversos segmentos, oferecendo soluções customizadas e de qualidade para o mercado. Em meados dos anos 2000, a Elaine, o Elson e o Eliseu assumiam uma pequena empresa de parafusos. Em 2003, eles mudaram o nome para CCF Cabral e Carvalho. Em 2010, já consolidados como CCF, vão para uma sede própria na cidade de Osasco. História que só foi possível devido à insatisfação de um dos sócios que atuava na área alimentícia. Hoje, somos uma empresa no mercado do ramo de parafusos e telecom, com mais de 500 clientes e preparados para os desafios que temos ainda pela frente. Estamos procurando melhorar cada dia mais na qualidade, no desenvolvimento de todos os processos. Para sair de uma pequena garagem, para se instalar em uma área de aproximadamente mil metros quadrados, a atuação dos sócios, cada um na sua especialidade, foi fundamental. Enquanto eu e o outro sócio buscávamos os clientes, efetuava as vendas, procurava fazer toda a parte técnica de atendimento, entrega, faturamento, ele era totalmente responsável pela gestão financeira da empresa, controlava todos os gastos e, com isso, a gente conseguiu ir evoluindo, criando um fluxo de caixa. Em 2017, buscando ampliar o faturamento, passaram a atuar com produtos para o setor de telecom. Com quase 30 anos de mercado, estrutura e conhecimento técnico, a CCF desenvolve produtos conforme a necessidade de cada cliente. São parafusos desde um milímetro e meio até 22 centímetros. A CCF sempre se empenhou em escutar os clientes, o que mais eles necessitavam. Então, a gente tem uma equipe hoje altamente qualificada, que qualquer desenho, amostra, os nossos colaboradores podem, então, estar desenvolvendo esse material. Com a possibilidade de personalizar os produtos, a CCF possui mais de 15 mil itens e cerca de 500 clientes cadastrados. Para que tudo saia como planejado, a empresa investe na qualidade, qualificação da mão de obra e possui certificação ISO. Foi um investimento que nós tivemos que começar a fazer a partir de 2003, né, para a certificação. Isso fez com que, em 2017, nós ganhássemos até um prêmio de melhor fornecedor. No Brasil, 11% da população nunca foi ao dentista, o que ressalta a importância do cuidado preventivo. A Nato Odontologia, com sua equipe especializada em mais de mil metros de estrutura em Itu, oferece tratamentos completos para mudar essa realidade, promovendo sorrisos mais saudáveis e melhor qualidade de vida. A Implantodontia chegou ao Brasil na década de 1970. A especialidade se tornou a Paixão do Adolfo, que é um dos pioneiros no setor. A Nato surgiu como uma empresa para formar profissionais em São Paulo. A Nato também instalou uma fábrica de implantes. Em 2020, aconteceu a fusão com a Aliage e a produção foi ampliada. A Aliage comprou parte da nossa empresa e montamos a chamada Medens. Chegamos a ter um escritório no Porto, na cidade do Porto, em Portugal, em Lima, no Peru. E isso fez com que nós tivéssemos aí contatos internacionais que vinham para cá trocar a experiência conosco. Com a finalização desse prédio em Itu, as atividades se concentraram no interior de São Paulo. A família do doutor Adolfo também se mudou para a cidade. Todos os filhos atuam na empresa para garantir um trabalho de qualidade e humanizado em todos os procedimentos. A nossa ideia sempre é acolher o paciente, né? Que a experiência dele seja a mais incrível possível dentro da clínica Nato. Que a gente possa acolher, que a gente possa dar essa segurança para ele. Muitos processos aqui na Nato são digitalizados. E o que isso significa na prática? Que os profissionais têm acesso em tempo real a todos os procedimentos realizados pelos pacientes. É uma conexão muito grande, tendo em vista que os avanços tecnológicos nos trazem muitas facilidades. Tanto na questão de tempo, quanto na questão de previsibilidade com o paciente. O digital e a tecnologia estão aí para ajudar a gente. Então o primeiro passo foi com o laboratório, que foi o primeiro passo para a digitalização. Então hoje a gente tem a panorâmica aqui, a gente tem outras especialidades que acabam dando suporte para a gente. A gente tem o laboratório de prótese integrado também ao nosso atendimento. Então dessa forma a gente acaba atendendo o paciente de forma integrada também. Cerca de 1.200 procedimentos são realizados todos os meses pelos profissionais. A Nato conta com salas de atendimento, um centro cirúrgico e já se tornou referência em toda a região. Vamos para o intervalo, mas já já estamos de volta com mais conteúdos. Momentos especiais merecem a melhor proteção. Na Fraternite Seguros você tem as melhores opções em planos de saúde. Planos para empresas de pequeno, médio e grande porte. Fraternite Seguros. Cuidar do seu presente é cuidar do seu futuro. Faça uma cotação online. Eleve sua empresa a um novo patamar com a One Consultoria. Soluções personalizadas em inteligência tributária, redução de impostos e negociação de dívidas fiscais. Identifique oportunidades com segurança jurídica e impulsione o seu crescimento. Conheça a Organiza Invest, uma consultoria que oferece soluções rápidas e práticas para garantir o crescimento do seu negócio. Descubra como estar bem assessorado pode ser o investimento certo para transformar os seus sonhos em realidade. A gestão financeira é um ponto de desequilíbrio em muitas empresas. Mas essa sempre foi a rotina dos sócios Fernando e Francisco. Eles se encontraram profissionalmente ainda no CLT, durante a fusão de duas grandes instituições. Por anos perceberam que a trajetória de muitas empresas esbarrava na ausência de um setor financeiro saudável. Eles decidiram então colocar no mercado a Organiza Invest. A proposta, unir a inteligência financeira com a tributária para assessorar os clientes. Nós identificamos algumas necessidades de compliance dentro dos clientes, uma dificuldade na criação do fluxo de caixa, até na parte tributária dentro das organizações. Então pensando em tudo isso, com essa expertise que nós trouxemos no mercado, nós começamos a desenvolver. Otimizar os processos e padronizar a base contábil são as especialidades dos profissionais que atuam de forma didática junto aos clientes. Com isso, a independência de cada instituição é garantida. Hoje eu posso te dizer, Francisco, hoje, Fernando, eles sabem te dizer que você está com um problema de saúde na sua empresa. Eles sabem até te dizer aonde é. Eles sabem te mostrar um caminho, mas nesse caminho vai ter outros profissionais ali ligados. Profissionais adequados para cada momento do empresário. A assessoria empresarial também atua de maneira personalizada em outros segmentos além do financeiro. Fluxo de caixa, compliance, jurídico, tudo de maneira descomplicada para facilitar o entendimento do empresário. Organizar, reconquistar, crescer e alavancar são os pilares da empresa. Para a gente trazer essa direção, esse direcionamento, para a gente dar essa confiança, foram experiências. Foi algum tempo, muito tempo de experiência e essa busca constante na qualidade do trabalho. A empresa é um organismo, ela é um sistema. Então, quando esse sistema começa a funcionar num ciclo sem fim, automaticamente a empresa ganha o seu mercado e o seu desenvolvimento. Foi isso que a Organiza desenvolveu. Esse é o nosso método de trabalhar e é isso que a gente busca para o empresário e os nossos parceiros. A empresa pretende atingir novos estados no país e abrir também a carteira mundialmente. Em 2025, nós vamos iniciar a expansão da empresa com alguns clientes que nós já temos na Europa, desenvolvendo essa metodologia em parceria com novos amigos. Há mais de 20 anos, a Ritual Corretora de Seguros tem se destacado gerenciando riscos e cuidando de pessoas com transparência, excelência e segurança, expandindo seus serviços pelo Brasil. Experiência e sonhos aliado a um projeto de sucesso. A trajetória do Washington com a corretagem de seguros teve início há mais de duas décadas, mas esse sempre foi um segmento muito acirrado. Por isso, para se destacar no mercado, o Washington precisou ter uma ideia diferenciada em mente. Atuar com parcerias, com os corretores concorrentes mesmo, para atender as necessidades dos trabalhadores autônomos. Um grande desafio, que era achar um produto adequado para que eu me fortalecesse e ofertasse para o meu parceiro corretor, em primeira instância. 20 anos depois, a Ritual Seguros conta com 15 escritórios e parceiros no Sudeste, incluindo a Zona da Mata Mineira, 6 cidades no sul do país e 30 corretores em todo o Brasil. O atendimento é totalmente personalizado e direto. Ele não vai estar falando com uma máquina, com um robô, nós vamos auxiliar ele nesse atendimento. Hoje, o corretor de seguros é um dos principais canais de distribuição da companhia e a Ritual Corretora é uma das principais parceiras há mais de 20 anos da Seguros Unimed. Esse trabalho tete-a-tete, que a gente chama de face-to-face, ele continua funcionando muito bem. E nesse ponto que a Ritual se destaca, fazendo esse trabalho corpo a corpo com os clientes, direto na venda, no esclarecimento dos produtos e principalmente nesse atendimento humanizado. A Ritual atua com seguros nacionais e internacionais, oferece gestão de RH das empresas, responsabilidade civil, seguro patrimonial e também atua em outras áreas. A gente oferece um seguro de renda por incapacidade temporária, que é uma proteção financeira com foco em profissionais liberais. A gente está falando de médicos, arquitetos, engenheiros, advogados, qualquer tipo de profissional liberal que queira ter uma proteção financeira no caso de um acidente ou de uma doença temporária. O grande diferencial da empresa é manter o foco no bem-estar da família de cada assegurado. E isso inclui entender as necessidades específicas de cada cliente em todo o Brasil. Para expandir a área de atuação, a preparação da Ritual é gradativa e inclui tecnologia e inovação. Vamos ofertar essa proteção financeira para os autônomos. Esse é o primeiro passo com essas parcerias que a gente tem hoje, sempre tivemos desde o início e sempre vamos ter. Contar com a inteligência artificial é a chave para maximizar sua produtividade. A Clarice.ai ajuda você a criar textos únicos e revisados de forma eficiente, sem perder a criatividade. Veja a matéria a seguir. Escrever sempre foi a grande paixão da vida do Felipe. Ele ama as artes de maneira em geral e por isso se formou em cinema. Mas como esse mercado é bastante restrito aqui no Brasil, o Felipe trabalhou no segmento de marketing. Fez doutorado e pós-doc em computação criativa e inteligência artificial. Atuou fora do país e quando voltou, em 2018, formatou a primeira versão da Clarice.ai. E ele mesmo explica para a gente esse projeto ligado à escrita e inteligência artificial. A Clarice é a assistente inteligente para a escrita e a comunicação definitiva para o português brasileiro. Então ela quer ajudar empresas e profissionais a se comunicarem bem através da escrita. Os anos seguintes foram de construir uma tecnologia mais robusta em termos científicos. Hoje a Clarice.ai torna os textos mais concisos, claros e otimizados. São mais de 60 recursos dentro da Clarice que ela vai desde o processo de criação até o processo de um ponto de partida para uma ideia. 80% dos usuários da Clarice são profissionais e empresas de marketing. A proposta dessa inteligência artificial é ajudar essas pessoas a se comunicar melhor. E a gente sabe, né? Isso faz toda a diferença no mercado. Ela vai, como uma assistente mesmo que está ali do seu lado, ela vai te dando dicas de como melhorar o seu texto, não só no nível de ortografia e gramática, mas principalmente no nível de estilo, de tom de voz, de como você atingir os objetivos comunicacionais que você tem para aquele texto. 300 mil usuários cadastrados, 60 mil que acessam a Clarice.ai todos os meses. Pessoas que já entenderam que o uso desse tipo de inteligência artificial auxilia 40% na produtividade, economia de etapas que facilita os processos. 40% a mais de produtividade e 30% a mais de ganhos não só em lucratividade, mas também em alinhamento ali dos times. Empresas que entregam para a inteligência artificial o tom de voz da marca, os valores. A perspectiva do Felipe é atingir o mercado de toda a América Latina. E também, por que não, em breve, a Europa. A gente está lançando a Clarice também em espanhol, além do português, para todo o mercado latino-americano. E no futuro vamos lançar para outras línguas latinas, como o francês e o italiano. Hoje nós vamos começar uma série de dicas com Cris Macé, da Open Way Capital. Você vai saber como começar a investir no exterior. Olha só. Olá, eu sou Cris Macé, a CEO da Open Way Capital. Nas próximas quatro semanas vou passar dicas do porquê investir no exterior. Não é uma oportunidade, e sim uma necessidade. A primeira dica é fundamental. Busque um profissional qualificado que compreenda o assunto, fale de maneira clara em quem você confie. Não precisamos ser especialistas em tudo, mas é essencial ter o apoio de quem pode nos orientar nas áreas que desconhecemos. Atualmente, muitos brasileiros estão explorando o mercado internacional, motivados pela recomendação de 20% do patrimônio deve ser dolarizado, e pela crise política institucional e insegurança jurídica que nós enfrentamos no Brasil. Porém, é crucial que esses investidores entendam os riscos de investir fora, a melhor estrutura para os seus investimentos e o que acontece com os recursos em caso de falecimento. Contar com um bom profissional pode ser a chave para o sucesso dos seus investimentos. Se você quer aprofundar sobre o assunto, confira o curso Investimento Internacional disponível no site da Open Way Capital. Até a semana que vem com mais dicas. Comprometida com excelência, esta empresa se destaca pelo atendimento personalizado e soluções de qualidade. Uma empresa que há quase 50 anos cumpre a missão de desenvolver projetos e trabalhos com excelência na mineração e suas particularidades. Ao longo das cinco décadas, a Minergel trouxe para o mercado, além de estudos técnicos sobre rochas, pesquisas e especializações em águas minerais. Uma paixão que transborda para outros serviços, além do geofísico. Acredito que trabalhar com água mineral, que é nosso principal carro-chefe aqui, trouxe-nos essa oportunidade. Eu, como geólogo em Gelo de Minas, costumo dizer que eu não olho apenas para uma água, eu olho para o contexto que essa água está. Então, ser geólogo, ele é ser um cara investigador, um cara que realmente se importa, se interessa pelas origens, pela essência. E aqui na Minergel não é diferente. A gente trabalha com esse viés da excelência. Para cada projeto assumido com o cliente, uma preocupação e foco constantes. Qualidade na entrega do produto. Experiência que proporciona a elaboração de processos estratégicos e alinhados às necessidades dos clientes. Cada profissional, além da sua bagagem acadêmica, da sua formação, tem aquela questão das habilidades, competências de cada um. São visões diferentes. Quando se tem um, se tem outro, quando se tem dois, três, quatro profissionais trabalhando, você acaba eliminando essas possibilidades. Além de você trazer muito a qualidade dessa cooperação. A empresa hoje atua em 11 áreas e todas contam com equipamentos tecnológicos que favorecem o trabalho dos especialistas. A Minergel conta ainda com uma equipe multidisciplinar que trabalha em todos os processos assumidos. E começamos a observar que nós precisávamos, sim, investir em tecnologia para ter melhores entregas. Então, por exemplo, para fazer uma base cartográfica, o que anteriormente nós teríamos um trabalho de terceiros ou pegaríamos uma base oficial. Hoje nós geramos essas cartografias. O Anderson sabe que o trabalho árduo e repleto de detalhes é o que vai fazer a Minergel se destacar cada vez mais no mercado e desenvolver também projetos maiores e complexos. Toda oportunidade de melhoria é posta no nosso planejamento para que em alguma oportunidade a gente possa trazer e fazer parte. Então, nós entendemos que a empresa, para se manter no mercado, ela precisa ser uma empresa atual. Encerramos mais uma edição do Mundo Empresarial. Foi um prazer ter vocês conosco. E já sabe, né? Acompanhe-nos nas redes sociais para mais conteúdos exclusivos. E temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá! Deseja melhorar os resultados da sua empresa, mas não sabe por onde começar? Conheça a Magna Consulting. Somos especialistas em contabilidade consultiva, gestão fiscal e empresarial. analisamos e identificamos riscos e oportunidades, fornecendo soluções rentáveis para o crescimento do seu negócio. Conheça os serviços. Com as metodologias e ferramentas de gestão certas, sua empresa ganha vantagem competitiva. A Gente Resultado oferece soluções simples e objetivas, adaptadas a todos os tamanhos e tipos de negócios. Gente Resultado, impulsionando o sucesso da sua empresa. O mercado de logística, embora constantemente impulsionado por novas tecnologias, ainda carrega a marca da informalidade. A Unlog entra em cena para mostrar que é possível inovar, conectando não apenas pessoas, mas também o mundo corporativo. Oferecendo o melhor do setor. Com tecnologia de ponta, geramos renda, criamos empregos e operamos de forma ética e eficiente. Envie seus pacotes para qualquer lugar do mundo. Conheça a Unlog.